Fala galera, Bruninho só 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar cobrindo para vocês aqui algumas questões super interessantes A primeira delas, na verdade vai ser a última que eu vou falar Mas vai ser o primeiro detalhe que eu vou dar um spoiler aí no fim do vídeo Eu vou estar trazendo detalhes da cobertura da Gamescom A cobertura do evento que vai estar acontecendo na semana que vem Que é o segundo maior evento de videogame que a gente tem Só perde para E3 Como eu falei no meu último vídeo, ia estar acontecendo esse evento E vai ter o Black Ops 2 jogável no evento Eu tinha até mencionado que a gente ia ver o vazamento de alguns gameplays após o evento Só que eu tinha me esquecido do fato de que a gente vai ter live stream do evento No site da Call of Duty vai estar transmitindo ao vivo o que vai estar acontecendo lá Então a gente vai ver as partidas sendo jogadas, a gente vai ver detalhes do gameplay A gente vai ter uma cobertura bem completa, eu vou trazer os detalhes disso no final do vídeo para vocês Outra coisa que eu vou estar cobrindo nesse vídeo aqui Assim como eu também comentei no meu vídeo anterior É que eu vou estar trazendo alguns detalhes que ficaram de fora dos meus vídeo análises do trailer Do Black Ops 2 Alguns detalhes eu acabei percebendo um pouquinho depois Não são coisas lá tão importantes, o grosso mesmo, o importante mesmo eu já trouxe Mas eu vou estar trazendo alguns detalhes bem interessantes que eu observei depois que eu já tinha feito aqueles vídeos E vou estar também tentando solucionar os mistérios daqueles retângulos que eu tinha mencionado para vocês Que estava todo mundo super na dúvida sobre o que seria aquilo Eu acho que consegui chegar a uma conclusão aí que esteja bem próxima do caminho do que é aquilo de verdade Para que a gente vai estar vendo aquilo Então vamos começar observando aqui Essa é a primeira classe que a gente tem no jogo Que o jogo apresenta para a gente, o trailer apresenta para a gente Essa é uma classe bem padrão de Call of Duty Uma arma primária, uma arma secundária Um attachment em cada uma das armas Três perks e dois equipamentos Um letal e um tático Sendo que o tático ali a gente está vendo que a gente tem duas granadinhas São duas granadas táticas A gente pode observar aí que a gente tem dez itens no total O que a gente já pôde perceber na construção de classes nesse novo jogo É que a gente vai ter um total de dez itens Que a gente vai poder, entre aspas, distribuir como a gente quiser aí Por que eu digo entre aspas? A gente vai ter uma certa liberdade Mas não vai ter tanta assim E aí entram esses três retângulos que eu estava falando para vocês Segundo as minhas observações Ele entra exatamente para poder te dar uma vantagem em relação a essa montagem Então, só para explicar A gente pode observar aqui nessa tela de classe Que a gente tem embaixo da arma primária Três slots Acredito eu que os três sejam para attachments A gente tem embaixo da arma secundária Dois slots Também para attachments A gente tem nos slots de perks Seis no total Vocês podem ver que tem três preenchidos E três vazios ao lado desses três E aí a gente observa também Que são de tiers diferentes A gente sempre teve as classes de Call of Duty Dividindo os perks em tiers A gente no começo dos rumores que surgiram aí Estava acreditando que a gente podia colocar qualquer perk em qualquer slot A gente já observou pelo trailer que não vai ser bem assim A gente vai ter direito de escolher dois perks no máximo por cada tier E aí, para a gente poder fazer algo que seja assim Vamos dizer, fora do comum na série Call of Duty A gente tem que colocar um daqueles retângulos lá sendo preenchido Por exemplo, se eu quiser usar um perk a mais no tier 1 Eu vou poder colocar Desde que eu ocupe um daqueles retângulos lá Eu vou colocar um item naquele retângulo lá embaixo Que vai me permitir usar um perk a mais Então, o que acontece? Esse retângulo me dá um equilíbrio É muita vantagem eu ter um perk a mais no tier 1? Sim, imagina você hoje no Modern Warfare 3 Se você pode usar o Slide of Hand O Scavenger, todos dois do tier 1 Usar também o Assassin E ainda usar o City Wrap Ia ficar bem forte no seu soldado Então, para você ter esse tipo de vantagem A gente tem que usar um slot a mais Como eu falei, a gente tem 10 itens no total Esse soldadinho que a gente colocaria no retângulo lá embaixo Ocuparia o espaço de um outro item Então, você teria que abrir mão Ou de uma granada Ou de um attachment E todo esse tipo de questão Então, eu vou mudar aqui a classe Para a gente já observar um outro detalhe Nessa classe aqui A gente está vendo a classe mais ou menos Próxima ao padrão Só que a gente já está vendo que a gente não tem Um perk no tier 3 Porque, nesse caso, o cara optou Usar dois attachments na arma primária Um attachment na arma secundária Duas granadas táticas Uma letal Que eu acredito ser a Balsamberry ainda E aí, sobraram espaço para apenas dois perks Então, essa classe aqui É um pouquinho diferente do padrão Porque a gente tem um perk a menos Mas a gente continua tendo 10 itens E a gente não teve uma vantagem maior Mudando novamente aqui de classe Essa é a terceira classe apresentada pelo jogo Nessa classe aqui A gente já tem o primeiro retângulo sendo preenchido E esse retângulo, para mim Me dá a habilidade Para o meu entender Vai dar a habilidade de usar dois perks No tier 2 Você pode observar que o nosso soldadinho aí Está rodando com um perk no tier 1 Dois perks no tier 2 Nenhum no tier 3 Aí você fala Pô, mas ele já teve que abrir mão de um dos perks no tier 3 Sim Ele abriu mão Porque ele quis usar dois attachments na arma primária dele Ele podia usar um perk no tier 3 Se ele usasse, de repente, um attachment apenas Então, equilibrou Você pode contar o número de itens aí no total A gente tem apenas 10 Então, não vai ser uma vantagem muito enorme O cara usar um perk a mais Porque ele vai estar tendo que abrir mão De um outro item Nesse caso aí De um outro perk ainda Ele continuou tendo três perks Então, é vantagem Mas você tem que abrir mão De um outro utensílio De uma outra vantagem que você teria Agora a gente está vendo aqui A terceira classe apresentada A gente já tem um ícone diferente lá embaixo Aí você fala Pô, mas ele não tem dois perks em tier nenhum E tal Só que se você observar a construção da classe dele Ele está com duas armas primárias Ele está com aquela Que é parecida com a AK É AN, se não me engano, 94 Ele está com Assault Shield O Assault Shield Assim como o Riot Shield Costuma ser arma primária Eu acredito que nesse jogo Vai ser uma arma primária Então ele está usando um dos soldadinhos lá embaixo Que permite que ele use duas armas primárias Seria aí um paralelo ao Overkill Que deixaria de ser um perk Aí você fala E o símbolo que está do lado ali Aquele símbolo é bem estranho É bem diferente Eu não consigo reconhecer bem o que é Parece alguma coisa com asa Mas no meu entender Isso está dando habilidade para o soldado De usar duas granadas letais No caso ele substituiu a granada ali Dois equipamentos letais Vamos dizer assim Ele está substituindo a granada Pelo Tomahawk E está com dois Tomahawks Isso na época do Black Ops 1 Só era possível se você usasse O perk Warlord Pro Pelo visto aí A gente vai estar usando Um retângulo daquele lá embaixo Sendo preenchido Que dá essa habilidade Mas como falei Você abre mão de uma terceira coisa aí Bom Agora seguindo para a próxima classe aqui Aqui a gente já vê Um setup bem diferente Está vendo que ele está usando Seis perks E apenas uma arma Não está usando mais Nenhum tipo de aparato Nenhum equipamento Nada além disso Porque ele está tendo que ocupar Três retângulos lá embaixo Para poder ter a habilidade De usar dois perks Em cada um dos tiers Que ele tem ali na escolha dele Então Se você contar novamente No total A gente tem dez itens Porque ele precisou ocupar Três espaços para item Para poder jogar Essa habilidade Vamos chamar isso De proficiência Vai Não deixa de ser Uma habilidade extra Que ele tem Então para poder usar Um perk a mais Em cada um dos tiers Ele teve que ocupar O espaço ali embaixo Né Outra classe aqui Que a gente está vendo Essa classe aqui Está um pouquinho diferente Se você for ver Você vai falar Pô Bruninho Nessa aí ele está tudo bem Que ele está com duas primárias Né Que ele está com duas snipers Aí Mas por que ele está usando Dois soldadinhos lá embaixo Bom Para o meu entender Ele precisou usar Mais um soldadinho lá embaixo Porque ele está usando Dois attachments Na arma secundária dele E isso também Nunca foi possível Em nenhum dos codes Inclusive No MW3 Você tinha que usar O Overkill Pro Para poder fazer isso Se não me engano Então Para ter a habilidade De usar Duas armas primárias E para poder utilizar Dois attachments Na arma secundária dele Que seria A segunda primária Vamos dizer assim Ele precisou Também usar Um soldadinho Ali num daqueles retângulos Então Está ficando Muito nítido Para mim Não sei se eu já convenci Vocês De que é assim Que está funcionando Bom Aqui a última classe Que apareceu Para a gente Novamente ali Dois perks No tier 1 E ele está ocupando Um dos retângulos Com o soldadinho Se você pode Observar todas as classes Sempre tem 10 itens E eu estou achando Que esse item Que ele coloca No retângulo É exatamente Para não deixar Muito, muito poderoso Para você ter a habilidade De usar um perk a mais Uma arma primária a mais Ou um attachment De repente Você precisa abrir mão De um outro equipamento De um outro utensílio Para que seu soldado Não fique muito forte É uma maneira Bem interessante De equilibrar Perdão De equilibrar Ao meu ver Porque se não Seria muito fácil Você soltaria ali 6 perks Sobrariam ainda 4 itens Você pode usar Uma arma primária Uma arma secundária Uma granada tática E uma granada letal Então você continuaria Com um soldado Super poderoso E aí quase Com um specialist bônus Faltaria pouca coisa Bom Então Os detalhes que eu vi Em termos de classe Foi esse Acho que resolvi O mistério do retângulo Me digam aí Se eu convenci Vocês ou não Vamos dar sequência Aqui no trailer Agora só para chamar Atenção Para alguns detalhezinhos Como eu falei Para vocês Que eu andei Reparando aí Um dos detalhes Inclusive O pessoal Achou que seria A utilização Daquele retângulo Lá embaixo Que é exatamente isso Você está vendo Que o soldado Está com o rosto Todo pintado Isso é uma Das customizações Que a gente tem Na época do Black Ops O pessoal estava dizendo Que esse tipo de retângulo Talvez fosse usado Para ter esse tipo De customização O que eu acho Que seria muito injusto Você para ter um rostinho Pintado e ficar com um soldado Bonitinho Vai abrir mão De uma arma secundária Por exemplo Então não acho Que é para aquilo não Exatamente por aquele item Cobrir o espaço De um outro item De utilidade nossa E aí eu estou pausando Nessa imagem aqui Só para mostrar A curiosidade Que não é só o rosto Dele que está pintado Como era no Black Ops 1 Ele está com o braço Todo pintado também Então estou achando Que essa camuflagem Que ele vai usar Vai se refletir Para o corpo inteiro Eu achei isso bem interessante Mas enfim Vamos dar sequência O trailer Eu vou pausar Mais a frente Aqui também Num outro trechinho Que eu achei muito interessante E aí Esse trechinho Eu achei interessante Porque é uma das coisas Que eu estava procurando ver No trailer do Black Ops 2 Para você que assistiu Um vídeo que eu fiz Recentemente Chamado O que esperar Do trailer Eu disse exatamente isso Eu queria ver Se seria possível Alterar o físico Do personagem Com o tipo de plug Que ele estava usando Como era No Black Ops 1 E por conta Dessa imagem Que está pausada agora Eu estou achando Que sim Você pode observar Que esse soldadinho Ele está com uma mochilinha Nas costas E está com um tanque Ali Embaixo Eu acredito Que seja um tanque De oxigênio Daqui a pouco Eu vou mostrar O soldado de frente Você vai ver Que ele está com Uma máscarazinha E obviamente O tanque É para manter ele Com ar Por dentro dessa máscara Mas enfim Eu estou chamando A atenção para a mochila Porque Na época do Black Ops 1 Quando você estava usando O perk scavenger O soldado andava Com uma mochilinha Dessa nas costas Em alguns uniformes Em outros uniformes Ele rodava Com umas bolsinhas Na frente Exatamente como está Na imagem de agora Você vê que ele está Com uma máscara Na cara Como eu falei Exatamente isso Deve justificar Aquele tanque Que ele tem nas costas E o colete dele Está cheio de bolsinhos Vocês devem estar Observando aí Esses bolsinhos Significa que ele Pode significar Na verdade Que ele está usando O perk scavenger É exatamente A mesma característica Que você encontrava No personagem No Black Ops 2 Como eu já falei Isso pode parecer Frescurinha O perk alterar A característica física Do personagem Do jogador Mas tem muita utilidade Porque se de repente Você está jogando Com um amigo E aí os dois Vamos supor Os dois estão tentando Capturar uma bandeira Você morre Para um cara Que está de flak jacket E aí você avisa Para o seu amigo Morri por um cara Que está de flak jacket Quando ele vai matar Um cara Ele vê um cara Se aproximando Ele vai matar Ele vê que o cara Está de ghost Ele sabe que tem Um outro jogador Perto dele Então ele continua atento Esse tipo de detalhe É muito útil Para o jogo Então eu estou achando Que a gente vai ter isso Também Esse é o detalhe Que eu observei Que eu acho que vai ter Também no Black Ops 2 E um outro detalhe É a máscara Que ele está usando Me lembra Tactical Mask Talvez realmente Esse perk esteja de volta Como teve aí Num vazamento De informações recentemente Mas enfim Esse era um dos detalhes Que eu achei bem interessante Agora a gente vai dar Mais uma sequência Ao trailer aí E agora Mais um detalhe Que eu vou parar Para chamar a atenção De vocês Sobre o escudo Porque esse escudo Realmente ficou super poderoso Como você está vendo agora A imagem Você vê que ele tem Uma blindagem de vidro E o meio tem Uma parte toda de metal Ele vai parar Para atirar Nesse momento agora Ele vai estar se posicionando E aí você observa Que ele está No meio do metal Ele está no meio Do escudo Não tem nada de vidro Ali perto dele Então isso significa Que existe realmente Um buraco no meio do escudo Isso você já deve ter observado Já deve ter sacado Mas O que eu quero mostrar Para vocês aqui É que esse escudo Pode ser utilizado De duas maneiras Como na imagem agora Você observa Que o soldado Está em pé Aqui a minha direita Ele está em pé Atirando por cima Do escudo Fazendo um head glitch Por cima do escudo E ali no meio Você vê o buraquinho Então ele pode usar Agachado Ou em pé Fazendo um head glitch Das duas maneiras Esse escudo está virando Um head glitch ambulante Para a galera Que curte head glitch Vai adorar jogar Com esse escudo Vamos ver como eles vão fazer Para equilibrar isso Enfim Esses são detalhes interessantes Eu não sei se vocês estão achando Tão interessantes quanto eu Porque isso me chamou A atenção assim Violenta Porque É o tipo de coisa Que eu estava procurando ver Principalmente Essa questão Da customização Do personagem Baseada no tipo de perk Que ele está vestindo Porque isso realmente Era muito útil Na época do Black Ops O Ghost então E o Fleck Jack Eram personagens Que sempre se destacavam Os outros até dava Para confundir um pouco Mas sempre se destacavam Agora eu estou dando Só mais uma pausa aqui Para mostrar Esse tipo de roupa Que ele está usando Parece muito Com uma vestimenta De um cara Que está usando um perk Parecido com o Ghost Tem na lista de perks Que a gente viu Nas classes Um ícone Que parece muito Com a roupa Que esse cara está usando O que me leva a crer Eu já achei Que aquele ícone Era do Ghost E isso me leva a crer Que aquele ícone Está interferindo Na imagem do jogador Agora Mas então Era isso que eu queria mostrar Para vocês Com relação ao trailer Agora Eu vou deixar Só o finalzinho Do trailer aqui Para a gente ir Para a melhor parte Do vídeo A ótima notícia Que surgiu Nos últimos tempos Bom Tenho certeza Que vocês vão adorar Porque eu Pelo menos Adorei ver Toda a esquematização Vou pedir Para vocês ficarem Junto comigo Na próxima semana Para a gente Debater isso E é isso aí Está tendo A grade de programação Das live streams Que vai ter No site do Call of Duty Está o endereço Aí embaixo Então no dia 15 Lembrando O evento Começa no dia 16 Então no dia 15 A gente já vai ter Uma antecipação Você vai ver Está 9 da manhã PST Pacific Standard Time Isso você relacionando Com o Brasil É 4 horas de diferença Para o horário de Brasília Então por volta De 1 hora da tarde Vai estar começando E aí no primeiro dia A gente vai ter O que ele chama De Epic Review Black Ops 2 Multiplayer Então vai ser Uma revelação No multiplayer Acho que eles vão fazer Uma apresentação Oficial do jogo Nesse momento aí Na sequência A gente vai poder Ver o jogo em ação Está vendo Que está escrito ali See the game in action E logo depois A gente vai estar Ouvindo da Treyarch As características Principais do jogo Acredito que eles Vão estar mostrando Para a gente As principais mudanças No dia 16 A Treyarch Vai estar fazendo Mais uma transmissão Ao vivo Para responder Perguntas da comunidade Então galera Vamos ficar muito atentos A isso aí Vai ser no mesmo horário Que vai começar Eu não sei como é Que vai ser Através de site Através do Twitter Como é que vai funcionar Mas vamos ficar atentos Para encher de perguntas Os caras Para ver se eles Respondem o máximo possível E depois que encerrar Essa questão aí De perguntas e respostas A gente vai ver Mais uma parte do jogo aí Que eles vão estar Jogando mais um pouquinho E a gente vai poder assistir No dia 17 Eu acho que vai ser fantástico O jogo vai tomar O palco principal do evento E aí a gente vai ter Times profissionais Jogando o jogo Vai ter entre aspas Um torneiozinho aí Com times profissionais Isso vai ser demais Eu sei que o Opt Que vai estar lá Que já foi convidado Vai ter time também Da Alemanha Isso vai ser muito interessante Porque ver uma galera Que joga demais O jogo competitivo É sempre agradável De ver É sempre um jogo Muito ágil Muito divertido E a gente vai estar vendo Isso no palco principal Do evento E aí no dia 18 Eles vão estar trazendo O Best of Games com vídeo Acredito que seja Um apanhado Eles vão estar fazendo Um compacto De tudo que rolou No evento E trazendo para a gente O que eles acham Que foi o que aconteceu De melhor Então vamos ficar Super ligado galera Isso vai ser do cacete Tenho certeza que vocês vão estar ligados Junto comigo aí Eu vou estar no Twitter O tempo inteiro Estava conversando com o Hayashi Hoje Ele está pensando inclusive Em fazer uma live Eu já estou me convidando Para essa live aí Para a gente discutir O que vai estar acontecendo Então galera Era isso que eu precisava trazer Para vocês Essa informação aí Que eu achei super importante E trazer também esses detalhes Me deixa aí Nos comentários Se eu convenci você ou não Nas observações que eu fiz O que você pensa a respeito Beleza? Eu vou encerrando o vídeo por aqui Vou pedir para você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscrever no canal